E eu me sinto honrada por poder participar de uma Olimpíada e por poder representar o Brasil mais ainda. É amarrar, é o rabo de cavalo. Eu sinto que quebra bastante, então eu tenho sempre que estar fazendo tratamento para fortalecer. Mas agora conhecendo o produto da Fontaine, o produto 3 Minutos, está me ajudando muito nas viagens. Como eu viajo bastante, eu estou sempre usando, sempre hidratando, fazendo o tratamento noturno também, que está me ajudando muito. E eu espero poder usar agora para a minha vida inteira, para manter o meu cabelo sempre bonito e saudável. Trabalhar com a Gisele, né? Poxa, uma top mundial. Jamais imaginaria estar fazendo um trabalho com ela. Poder estar representando muitas outras mulheres bonitas que poderiam estar aqui também. Então, aproveitando mesmo um pouquinho de fama. A minha vida não foi fácil. Passei por muitas coisas que jamais desejaria para ninguém, de ter três cirurgias no joelho, ter tido uma trombose, ter que escutar o médico falar para mim que eu teria que ocupar o braço, deixar de fazer o que eu gosto, que é jogar o vôleibol. Não desistam fácil. Tente sempre novamente, porque a nossa luta é árdua, mas sempre tem coisas boas pela frente. Meus fãs, adorei fazer esse trabalho. Esse trabalho é para vocês. Espero que gostem muito. Beijos.